100 dicas para arranjar um namorado. Olha, bonitas, não sou assistente de Santo Antônio e nem cartomante para trazer de volta seu amado em três dias, mas que ajuda a cortar um caminho, ajuda sim. Venham se divertir com Daniela e Valente e comigo, Cristiano Cochrane, na comédia... 100 dicas para arranjar namorado.